Então pessoal, ó, isso aqui é um pé de limão, deixa eu tirar aqui, ó, tá nascendo até outro, tirei esse broto aqui, tá vendo, ele é enxertado, ó, o cavalo é limão e o cavaleiro é um pé de tangerina que já produziu, vou deixar no card, beleza, o link da tangerina produzindo. Eu passei pra esse galão grande aqui, só que no cavalo tá nascendo o pé de limão, tá vendo, aí vai ficar dois em um, aí eu vou fazer igual eu fiz nesse aqui, ó, eu puxei pra fora e amarrei aqui pra poder forçar o galho, porque esse galho aqui ele é verde, depois ele vai ficar semi-lenhoso e depois lenhoso, aí conforme tá forçando eu vou poder vir pra fora, tá vendo, e aqui em cima é o pé de tangerina, ó, Note que a folha é totalmente diferente, ó, ó, beleza? Então vamos lá. Então pessoal, agora eu vou amarrar aqui, ó, eu vou amarrar, calma aí, deixa eu botar a parte de cima, esse galho aqui ele tá um galho verde, aí, e a moto passar? Por ele estar, por ele estar molinho, verdinho, ele vai, ó, aqui puxar aqui, ó, quando ele ficar semi-lenhoso ele vai ficar rígido, beleza? De semi-lenhoso pra lenhoso, essa ponta aqui, ó, ela vai subir procurando a luz e ele vai ficar destacado daqui do tronco principal, que é o pé de tangerina. Então eu vou ficar dois em um, agora eu vou fazer com esse aqui agora, aí agora a gente vai fazer esse aqui, a gente vai fazer esse aqui, beleza? Porque os galhos não podem nascer pra dentro, todo mundo que tem planta aí sabe disso, né, a gente tá fazendo de tudo pra evitar que crie sombra no caule, né, Quanto mais sol pegar, melhor pra desenvolver os frutos aí da, da planta aí, beleza? Então é isso, pessoal, vai ficar dois em um, dois em um, esse galão eu vou cortar ele um pouquinho, pra poder, os galhos vão ficar muito próximos da borda do galão, ó. Aí, ó, ficou bem aberto, né? Depois eu vou torar essas folhas aqui, fazer a pó das folhas, deixa o galho ficar rígido. Aí ficou um pé de tangerina com um pé de limão, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like e compartilha nas suas redes sociais, ó, dois em um. O cavaleiro, o limão, que são esses galhos aqui também, os ramos, né? E o cavalo, pessoal, o cavalo já frutifica, tá? Vou deixar no card aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí